O que é o Atlético de Londres? Eu espero que tantos técnicos quanto jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar, comentar. E é isso galera, bora para mais esse gameplay. Voltando aqui com os jogos de FIFA e muito mais galera. Tamo junto, vamo que vamo. Senão vai demorar muito o gameplay. Jogando a versão do FIFA XS no Xbox Series S. No meu Xbox Series S galera. Vamo lá. Ó, dificuldade eu coloquei padrão do jogo que é a profissional. Porque não estou conseguindo jogar ultimamente na coisa. Só estou perdendo. Toma. Ah, ainda fiz... Enfim, só para trazer a gameplay mesmo. Porque como eu estou em um período de avaliação do jogo. Tá tenso, mano. Ó. Toma. Ó, Mbappé. Jogando aqui com o melhor do mundo, né? Que foi eleito esses dias com o nosso Messi. Ai, sai Zika. Olha, quase estou vendo que, mano, nem no modo fácil. E a chuva está bonita no jogo, hein, papai. Vamo Messi, vamo Messi. Ah, Messi não conseguiu correr, velho. Salah. Fabinho. Recebe Salah. Ó. Sai, Salah. Ai, caralho. Puta, que páreo. Mano, até nesse modo está difícil, mano. De jogar, é sério. Porra, louco. Ó, fica no chão. Ah, moleque. Vai, pai. Leonel Messi. Nossa, Messi. É desarmado. Melhor do mundo. Está fazendo isso no meu time. O Liverpool vai pra cima. Comenta o jogo que vocês querem ver, galera. Intercepta a zaga, mata a jogada. Cadê? Nossa, mano. Levanta. Não foi nada, caralho. Não foi nada, caralho. É falta. Ó. Jogo parado. Mão na bola, isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. E ó, próximo jogo eu tô pensando em trazer o Manchester, mano. Que eu sou fã do... Eita, lasqueiro. Que eu sou fã do Manchester. Comenta aí também se vocês querem ver gameplay do Manchester aqui pra vocês. Aí fala o confronto. Vai, vai, vai. Sala. Saia. Oi. Vai. Caramba, mano. Tá tenso, galera. Por isso que eu mudei de nível. Tem que treinar muito. Aí eu tô com medo de perder a avaliação no jogo, tá ligado? Porque eu não vou, mano. Já paguei 450 reais no... No... Ó. Boa. Ah, boa. Olha. Isso foi bolão, hein? Não. Oxê. É pra isso. Tá porra. Goleiro louco, Alisson. É sério que ele fez isso, mano? Nossa, cacetada. Não dá, não. Celo, que sufoco, meu irmão. Celo, o que vocês estão vendo aí, galera? O pai não consegue chutar no gol, mano. Não sai jogando. Tem essa aqui, não. Sobe a placa dos acréscimos. Vai, Mbappé. Entra. Ah, moleque. Van Dijk, se antecipa. Corta o passe. Marca comigo. Não, o time tá muito ruim, velho. Ou eu tô muito ruim ou tá muito difícil mesmo. Comenta aí, comenta aí. Harry Fernandes, tô aqui no segundo tempo, vendo você jogar, papai. Ajuda o pai, galera. Ajuda no like. Sai. Ai. Ô, tá atirando. Tomou a bola. Ai. Ai, Neymar. Pipoqueiro. Vai. Corre. Nossa senhora. Meu Jesus do céu. Fui muito burro também. Corre, Neymar. Boa. Interceptado. Era bom. Ai, pipoca. Isso. Ô, moleque. Vou matar o jogo. Toma, caralho. Puta que pariu. Porra. Nossa, mano. É sério? Tem que ser assim. Pra fazer gol, velho. Boa, show. Beleza. Agora vamos atacar. Vamos atacar pra fazer mais gol. Apertei o RD. RB. Sempre confundo RT com RB. Boa, mano. Sai, dica. Olha. Puta merda, velho. Boa, Mbappé. Nossa. Uuuh. Não. Cadê o pipoquinha? Vai, Neymar. Vamos, Neymar. Vai, Neymar. Aí, moleque. Toma. Ia ser colocado, hein. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ai, que interceptação bonita, mano. Opa. Falta juizão. Caralho. É. Até o Gustavo falou aqui, juizão. Cartão amarelo. Ai. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Que marcação terrível, velho. Saiu, é nossa. Beleza. Ela sai, hein. Arreveço para o Paris. Os caras precisavam melhorar no gráfico da bola, eu acho, um pouquinho, né? Sobe a marca, vem a alteração para um jogador pendurado no jogo, Caio. Olha. O jogador não quer arriscar que ele tome outro amarelo hoje. Retomam a posse. Vai seco, não. O Liverpool vai pra cima. Firmino com a bola. Não deixa chutar. Caralho. Tira. Põe o Herrera aí. Aê, goleiro. Cozinha a bola aí pra ganhar uma vez, porque tá foda, mano. Cê é louco, Cachoeira. Olha aí. Té, doido. Ai, Mané. Sai fora, Mané. Uia. Tá abusado, hein. Ó. Ó, o Caio falou a primeira vez. Nossa, mano. Ó, os caras estão arriscando de fora da área, hein, mano. Vamos trocar, vamos trocar. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente... O time tá fraco, mano. O PSG... Vai, vai. Ó, a pipoca não sai, não, do lugar, não, ó. Ó. Cede o arremesso. Houve o desvio, a bola sai. Vander Herrera. Herrera. Nossa, que cruzamento foi esse? Jesus. Vai sair jogando. Eu ia esquecendo que tem Messi. Ah! Ha, ha, ha. Herrera, molequinho, que entrou agora. Ah, caramba. E é isso, galera. Arrepia. Acho que é a primeira, segunda vitória no canal, mano. No FIFA 22. Não deixa aí de arrepiar no like aí pra nós. Ó lá o... Fenômeno. Ronaldinho Gaúcho lá, ó. Vocês viram? Porra, mano. Nossa. Jogou pra dentro, hein. Porra, mano. Até que enfim, velho. Uma vitória. E é isso. Forte abraço e ex-force, moleque cara que naia. No canal, ele, Fernando Game, valeu, falou. Fui. Abraço. Os resultados de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Vilani. Um resultado importante dentro da competição. Gostei da atuação dele. Foi boa, foi legal. Quero te ouvir, Caioba. Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória. Vem, vamos lá. Oi. Tchau. 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 Obrigado.